Olá pessoal, bem-vindos ao Novo Tirinhas. Vamos falar sobre nostalgia. Hoje estamos a fazer um programa há quatro. É comigo, Miguel, com o Sérgio, com o Vasco Carmo e com o Pedro Trigo. Olá pessoal, bem-vindos. Oi. 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 Não faz tempo de fiar agora. Comer bem. Bom, então, programa sobre nostalgia. Karate Kid? Também, por exemplo, olha, ainda bem que falaste de Karate Kid, vai sair a série Cobra Kai no YouTube. Ah, meu, o Cobra Kai, uai, porquê? Qual é o Cobra Kai? Porque alguém se lembrou. Porque vende. Nostalgia, não sei quê. Está toda a gente a ir buscar coisas aos anos 80. Não sei se já reparaste. Outra vez? Continuamos. Isto ainda não parou. Mas eu pensei que não parou, mas a Cobra Kai não... O que é que preferias? Miyagi? O Miyagi já está morto, não podem ir buscá-lo. Não sei, mas daqui a pouco... Speed. Force sensitive. Exato. Bom, a verdade é que, efetivamente, estão a ir buscar muita coisa aos anos 80. E a recuperar e a fazer reboots e não sei o que mais. Falar em reboots, uma das coisas é o reboot. A série reboot. Exatamente. A série dos anos 90. Não era em 90. Sim, mas mesmo assim acaba por ser nostalgia. Eu pessoalmente não gostei muito da série. Eu até gostava, só que eu não sei se vocês repararam. Já saiu um trailer disso. E tem cenas em live action, com atores mesmo. É, parece assim um bocadinho mal. Está mais na onda de Power Rangers, mas foleiro. Para quem não se recordar, o reboot era uma série de ficção científica em animação computadorizada, anos 90. Das primeiras. Ou seja, é mesmo das primeiras foi mesmo. Foi quando se começaram a fazer testes. Eu lembro, nessa altura, essa, o Roughnecks, aquela dos soldados... Roughnecks, sim. É muito fixe. Nós temos isso. Starship Troopers. Nós não, eu não tenho. Não tenho. Não, isso não. Mas sei o que é. Era mais fiel ao livro. Exatamente. Era mais fiel ao livro do que o filme. Do que o filme, sim. O filme é uma questão de conteúdo, mas acho que... Não, eu gosto do filme. Atenção, eu gosto do filme. Sim, também eu. Mas, tipo, tem lá coisas que depois de ler o livro diz assim, a sério. Não tem nada a ver uma coisa com... Sim, sim, sim. Não, mas é uma questão mais militarista. E estava a pensar a ver porque é que havia assim mais de animação computadorizada para essa altura. Só que havia mais uma relativamente famosa, mas agora não estou a ver. Mais ou menos nessa altura tinhas Transformers Beast Wars também. Ah, pois é. Também foi das primeiras. E tinhas algumas séries que tinham um bocado só de animação. De animação computadorizada. Sim. Quem também fazia muito isso era o pessoal do anime. Eu lembro, por exemplo, quando saiu Golgo 13, havia já lá cenas de animação muito básicas em termos de computador. Pronto, e é uma das coisas que estão a tentar recuperar, se calhar que não da melhor forma, digo eu, de buscar aquelas coisas. Ah, não sei. Será assim uma legenda de fãs tão grande para recuperarem isso? Não faço ideia. Se calhar havia outras coisas na prioridade na lista. Eu acho que sim. Mas sim. Ok. Já fizeram de DuckTales, não é? Sim. Embora eu não tenha visto. Não posso dizer que tenha visto. Os designs novos, embora não me incomodem, não acho que sejam maus, eu acho que os da série antiga e animação antiga era melhor. Mas estamos a falar em termos de designs só. Alguém já viu DuckTales? Vasco? Não. Também ainda não. Tenho grande curiosidade em ver, mas ainda não lhe peguei. Aquelas coisas. Bem, pelo menos o voice acting é interessante. O que é Patinhas é o David Tennant. Ah, não sabia? É. É o Michael Scrooge ou o David Tennant, o Décimo Doctor. Vem saber disso. É verdade. Agora já está interessado. Pois. Pelo menos, pelo menos isso. Querem fazer um filme do He-Man, que está em pré-produção. Desde muito tempo querem fazer um filme do He-Man. Sim, já andam há bastante tempo a falar disso. Agora estão mesmo na fase de pré-produção, apareceu já uma imagem de design e eu não sei o que diga, porque aquilo é um shot. Que está em um computador, até pode nunca sequer aparecer no filme. Só digo, não façam as negras, parem com lance. Basicamente aquilo é suposto ser a armadura da Tila. E estás a ver aquilo que eles fizeram no filme do G.I. Joe, que puseram os G.I. Joe com umas armaduras. Sim. Descomunais, não sei o que. E eles dizem que aquilo que é a armadura da Tila. Ok. Não mexam então. Mas é live action? É live action. É para fazerem live action. Mas faz uma coisa que eu nunca quero ver, eu nunca vi o filme. Não. Ludolfo Lundgren. Não. É fixe. É diferente. É diferente da... É diferente do que tinhas na série. Vê-se. Não é nada de extraordinário. Não é? A história foi bastante famosa. Isso é um jogo até de computador, que eu lembro. Sim, sim, sim. Havia mais que um de jogo de Masters. E a série que fizeram em 2002, que já foi um reboot, também estava muito esporreiva. Também estava muito boa essa série, aliás, porque dava uma continuidade ao... É que era uma coisa que não tinha a série original. Ela não tinha continuidade uns episódios para os outros. Esta tinha. A série original era Freak of the Week. Aham. Mas era... Era a temática da altura. Da altura, não tinha assim muitas histórias com... Claro. Era da Filmation, não era? 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 Era precisamente por isso. Exceto Flash Gordon, não tinha? Tinha sequência, tinha. Tinha sequência. Era muito difícil. É das coisas tão mais curtas e vier, depois quando a arranjei outra vez... Difícil. Ele russo-se malevolamente, não percebi porquê. Não percebi porquê também. Eu tenho essa série. E tenho Defenders of the Earth. Que supostamente, não oficial, mas é sequela da série do Flash Gordon. É verdade. O Defenders of the Earth eu tenho muito carinho pela primeira season. A segunda season já não... Porque são duas seasons, não é? A primeira... Acho que sim. A segunda já perdeu... É muito fraquinha. É muito fraquinha. Não, mas eu gostei. Eu gostei. E sabes quem é que fez a letra do genérico? Não. O Stan Lee. O Stan Lee que escreveu a letra do genérico. Agora faz sentido. Ei, está fixe. Não me interessa. Lá não estou a ouvir. Pronto. E agora também podemos falar de Conan, não é? De Conan, por exemplo. Quem está a fazer... O Conan está a vir por todo lado. A primeira coisa que é preciso ter noção é que é assim. Porque eu percebi no outro dia, o Conan na Europa já... Os direitos já são free. São. E isso é uma guerra que agora vai voltar a explodir com os Estados Unidos. Sim. E, eventualmente, até com o próprio Japão. Porque o próprio Japão também mudou agora a questão do copyright após a morte dos autores. Para estender também mais um bocado. Porque a diferença... Acho que na Europa é 70 anos. 70 ou 75, acho. 75 anos e nos Estados Unidos é 90, acho eu. Mas que tem sempre uma agenda que permite renovar. Qualquer que a Disney tem feito e coisas assim do jeito. Claro. A Disney é Warner por causa do super-homem que também está a chegar a esse período. E eles têm sistematicamente feito isso. O que vai abrir uma confusão. Já ouve. Já abriu com o Issy Seeger por causa do Popeye. Tu podes usar na Europa sem teres nenhum problema. Mas nos Estados Unidos já abriram processos por causa disso mesmo. Mas o que é que se está a passar com o conto? Não é que assim, de repente tem cerca de meio ano que ele começa a aparecer por todos os lados. Por exemplo, no Brasil está a ser reeditado os romances pela Pipoca e Nankin, que já tem o primeiro. Mas emissões muito boas. Emissões muito boas. Mas a Mythos também está a editar lá aquilo que foi feito em França. E que nós compramos. E pelo menos tem pela Titan. E já está anunciado que a própria Mythos vai editar novas edições feitas do Conan. Também acho pelo Drago. Não sei se é Drago. E eles vão publicar isso. Porquê? Porque já são free. Já não são licenças. São os retakes das histórias. Acho que uma delas é mesmo a Fénix na Espada. Que vão reeditar. Tens a série de televisão. Sim. Exato. Que é a Amazon. Que vai fazer. Amazon? É a Amazon que vai fazer a série. Tenho certeza. Acho que sim. Mas espera aí. Amazon ou Hulu é... Tem a impressão que é... Não é a Netflix. Eu tenho a ser isso. Não é a Netflix. Eu acho que é a Amazon que está a fazer. Amazon vai fazer Lord of the Rings também. Também. Para os dois? É capaz. Teremos ainda... O Lord of the Rings eu não percebo muito bem porque é que eles vão fazer Senhor dos Andéis outra vez. Fazer mais sentido que falarem por exemplo em Mons. Marinho. Era o que eu ia dizer. Era mesmo isso que eu ia dizer. Isso era um argumento excelente para uma série. Tinha muito mais lógica fazerem Silmarillion que acaba por ser episódico o que lá está. Do que propriamente pegarem em Senhor dos Andéis e fazer reboot outra vez quando já tivemos uns filmes que foram bons. Os filmes foram bons. Os filmes são bons. Os efeitos são... Os efeitos estão um bocadinho datados agora nesta altura mas fora disso os filmes são muito bons. Bom... Voltando ao Conan. Vocês gostam do Conan do Bárbaro? O filme? Sim. Aquilo é um filme totalmente datado. Não é? Mas é bom. É um filme datado que tu vês hoje e não chateia nada. Isto porque assim... Ainda se fala de fazer o Conan Rei enquanto os Schwarzenegger ainda conseguir. Sim. Porque continua a haver um grande problema. Continua a adiar porque está a fazer cada vez mais Terminators e que isso é que já não faz sentido nenhum porque Terminators já deu o que tinha a dar. Embora eu goste muito de Terminators mas já deu o que tinha a dar. Sim. O que eles deviam ter feito já para ir com o terceiro era fazerem a guerra no futuro e acabou. E acabou. Pronto. Porque era isso que faltava ver. No fundo assim... O terceiro para mim até era uma boa conclusão à série apesar do filme não ser grande coisa. O fim que dá não faz sentido. Eu não gostei do quarto filme. Há muita gente que odeia o Terminator Salvation e... Eu não. Eu gostei do filme. Gostei mais do terceiro. Eu acho que não sei. Pronto. Tinha de ser o deus da destruição. E agora temos mais um participante no nosso programa, no nosso Tirinhas. Exato. Sobre nostalgia. O Vasconcelos. Anda cá. Falas connosco. Estamos a falar de nostalgia. Recuperações e reboots de coisas dos anos 80 a 90. Estas vão ser nostálgicos. Bom mas isto é uma ideia precisamente por causa do... A nostalgia do Vasconcelos. Não. Por acaso não. Embora pudesse ser mas não. Mesmo por causa do Armada. A novel do Ernest Cline que é o mesmo autor do Ready Player One. Que mais não é do que alguém escreveu um argumento para os Space Invaders e pronto. É engraçado. Por que? Por quê? Por quê? Porquê. Porquê? Porquê que fizeram um argumento para os Space Invaders? Porque lhe deu na telha acho a piada e quis fazer. Ó pá é o que faz lembrar aquilo... O tipo de guerrinha é... Literalmente veio uns extraterrestres atacar e vem em ondas e não sei o que. É igual. Se vocês viram uma reportagem no Japão, o Space Invaders está a fazer 40 anos, não é? É uma loucura. E eles, pá, vi aqui eles a fazerem o Space Invaders num prédio. Ah, que fixe. Não vi, mas não me espanta nada. Falar nisso, vocês já viram um trailer fictício, ou melhor, de um filme fictício, que era o filme de Tetris? Já, já vi. É de partir a rir. Tipo, as peças são mais ou menos naves, naves que só caem com gravidade ou qualquer coisa assim. E tem pilotos com capacetes. E tem que encaixar. Ok. É mesmo engraçado, aquilo é ridículo, mas é fixe. Ia ser tão divertido como o filme dos emojis, não é? Espera aí. Sim, mas aquilo é um trailer só, não é? Não é para fazerem filme. Não é para fazerem efetivamente filme. E por falar em Armada, Ready Player One. Ready Player One é epítome da nostalgia. É verdade. Aquilo puxa mesmo ali ao sentimento. Para fazer o resumo, Pedro, porque eu sinceramente o Ready Player One passa-me um bocado ao lado. Passa? Não ao lado? Não. Ready Player One passa-se num futuro distópico em que todos os adolescentes, toda a gente vive numa realidade virtual. passa o tempo no Oasis, como eles chamam. Que é um programa de um mundo alternativo, uma realidade virtual em que grande parte das coisas são baseadas em propriedades dos anos 70 e 80. Se bem que agora no novo filme vai ser atualizado para mais de 92 mil, e então tu vives num mundo com personagens de videojogos, com personagens de filmes, e a certa altura morre o criador daquele programa. E à boa maneira dos jogos antigos, ele deixa easter eggs no programa que os caçadores têm que encontrar. A sede é que quem encontrar esses easter eggs torna-se tipo o games master do jogo, torna-se o dono do jogo basicamente e herda a fortuna dele. É preciso ver também que a economia do mundo gira à volta daquilo. As pessoas vão na escola dentro do Oasis e tudo. Porque a vida cá fora é miserável mesmo. E então fazem as coisas virtualmente e o dinheiro do Oasis também vale cá fora tudo. Isso quando é que foi escrito? Ah sim, foi agora em anos 2000 agora exatamente. Foi na onda do Second Life então. Porque anda para ser essa onda. Por aí, mas é bastante mais extenso do que o Second Life. É diferente. É bastante diferente. Ah pá, isto é uma das coisas. Ah pá, aquilo que fala de Back to the Future. O Robert Samekis já disse que não deixa fazer remakes ao filme dele. Enquanto ele for vivo ninguém toca naquilo. Não deixa mesmo. Ele tem os direitos daquilo? Ele tem os direitos? Ah, não sei se tem os direitos mas pelo menos é capaz de ter algum tipo de autor ou qualquer coisa assim sobre aquilo e ele não deixa ninguém mexer naquilo e acho bem. Mas vale estar quieto do que estar a fazer as negras. Mas esse universo está a ser trabalhado na banda desenhada da IDW. Pronto, e eu estou a fazer ali continuidade e a explorar períodos que ainda não foram explorados. Mas também o Michael J. Fox tem a doença de Parkinson's e não poderia fazer mais nenhum filme, nenhuma sequela, nem nada. Ou melhor, poderia mas ia ser assim um bocado estranho ou ia ser muito difícil para ele. Sim. De qualquer das formas, também se não fossem buscar o realizador original acho que não valia a pena. É interessante, uma cena que não tem nada a ver. Thundercats fizeram reboot à série original, ou seja, houve desenhos animados novos. Andam a falar há não sei quanto tempo de fazer um filme live action de Thundercats, nunca mais. Isso nunca mais apareceu, nem nunca mais soube falar. Ou valiam jogos e assim, mas de resto, mais nada. Achas que resultaria bem um filme live action de Thundercats? Eu acho que sim. Se resultou das tartarugas ninja, por que não? Não parece a propriedade mais fácil de adaptar? A mim vem logo a querer ser um avatar. Qualquer das formas, eu gostava que fizessem assim qualquer coisa. Battlestar Galactica, que já houve uma nova série, não é? Nos anos 2000. Nos anos 2000, essa série foi... Fabulosa. É fabulosa. Para queiram conhecer. Agora querem fazer uma nova trilogia de filmes. Querem fazer isto em filme, mas pelos vistos mais próximo ao que era o original. Exatamente. Uma coisa mais simples. Ou seja, os mormons in space. Mormons in space. Exatamente. Não é que eu adoro o original. Mormons in space. Não é que eu adoro o original. Mormons in space. Mas é aquilo... Ah, mas eles eram todos cool. Todos os maiores. Aquilo é tudo a mesma história dos mormons. Eles eram as onze tribos e mais não sei o quê. A série mais recente que tu falaste é um episódio... Ou melhor, um episódio que retrata a parte mais antiga. Porque tens os séculos mais antigos que aparecem na série original e eles fizeram um reboot. Mas não é uma série também. É. É sim senhor. Transformers, já vão fazer reboot em filme? Jesus Cristo. Ainda agora... Do Michael Bay também? Acho que não. Acho que agora os novos já não são do Michael Bay. Embora vai sair um filme só acerca do Bumblebee. Também é uma coisa que sempre toda a gente quis ver. Um filme só do Bumblebee com o John Cena. Não. No papel principal. Não, não é fazer de Bumblebee. No papel principal. Em todo para correr bem. Tem. Que é o John Cena. Claro. You can't see me. Quanto sim. Vai fazer corpo de resto. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Está tudo bem. Fizeram um reboot aos Caça Fantasmas. Foi aquilo que cessou. Aí. Não é verdade. Passa a frente. Exato. Passa a frente. Mask. Ninguém se lembrou de Mask. Embora estejam a fazer na IDW os comics de Mask. Mas em desenhos animados ou assim ainda ninguém se lembra o que é que sempre. Olha. E era muito porreiro. Uma coisa que o Sérgio me perguntou. Os Micronautas vão ter uma série animada que a Asbert tem negociações para passar uma série animada. Espetáculo. Espetáculo. Isso é porreiro mesmo. Lá está. Uma cena que não coube. Eu vi qualquer coisa que os Zóides também vão ser feito um reboot. Os Zóides? Os Zóides. Mas sabes quem é a escrita dos Zóides? O Mantle também? Não. O Grant Morrison. O Grant Morrison. O Grant Morrison tornou-se conhecido nos Estados Unidos porque eles escreviam... Ah pois é. Os Zóides eram da Marvel e o Kane. Era da Marvel e o Kane. Eles tinham a certa altura a revista Zóides antes Spider-Man. A saga do Zóide Negro foi o que projetou o Grant Morrison porque fez o seu primeiro trabalho em BD. Eu sinceramente os Zóides lembro-me de quando apareceram os bonecos que eram bocados como um rei. Eu tinha um ou outro. Tive algum dos mais pequeninos. Certo. Era o que podia ser. Mas eram fixe. Aquilo era fixe. Aquilo trazia aos pilotos pequeninos. Era assim os bonecos prateados e outros dourados. Mas era muito caro. Era muito caro. Estava ao nível dos brinquedos de Star Wars. Aquilo eram umas figuras para construir e depois ainda por cima tinham aquele elemento de corda. De dar corda para eles andarem. Tinha um motorzinho. Tinha um motorzinho de corda. Era engraçado. Agora valeu-te-as uma pipa de massa se mint in box. Nem sei se existe mint in box. Deve ser muito difícil. Existe. É uma questão de quanto estás disposto a pagar. Existe. Existe. Por acaso eu lembro de uma coisa. Vocês lembram-se quando apareceu aquela nos anos 90 a série do Rambo? Sim. Eu lembro de um... Em Gaia havia uma loja de brinquedos. Então eles tinham a coleção toda. Eu nunca vi daquilo. Se tinhas uma base... E um... Eles tinham porque ninguém comprava. Ninguém comprava. Mas é mesmo. Isso foi o único sítio onde eu vi aquilo. E os gajos deviam ter a coleção completa. Era uma coisa gigantesca. E como era uma série de desenhos animados, o Rambo não matava ninguém. Exato. Sim. Aquilo era tudo... Era tiros ao ar. Uhum. Era isso mesmo. Muito bom mesmo. Bom, isto tem pano para mangas, mas... Vamos ficar por aqui, neste Tirinhas. O próximo Tirinhas vamos continuar com o tema da nostalgia. Obrigado a todos por terem participado. Agora zamos todos oi outra vez. Oi. 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 Até ao próximo programa. Obrigado. Tchau, tchau.